A Mônica Simões está me chamando, jornalismo ao vivo é com a gente. Acaba de ser preso o técnico de enfermagem suspeito de abusar de uma paciente dentro do quarto de um hospital na região do Anália Franco, bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Rodrigo, 45 anos, tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido. Quem tem os detalhes ao vivo é a Mônica Simões. Mônica, você, boa tarde. Exatamente, Gostino, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Rodrigo Nascimento, de 45 anos, Gostino, ele foi preso, ele já tinha mandado de prisão temporária contra ele, expedido pela justiça, porque ele cometeu crime de estupro, segundo as investigações. Esse estupro teria acontecido dentro do hospital Anália Franco, também zona leste de São Paulo, dentro do banheiro, do leito de uma paciente de 26 anos que tem uma doença autoimune e que frequenta bastante o hospital. Então, inclusive, a gente tem imagens do Rodrigo, Gostino, no momento em que ele sai do quarto dessa paciente e entra no banheiro. O que chamou bastante a atenção da investigação é que esse banheiro que ele entra é um banheiro que não é de funcionários e é um banheiro feminino. Então, ele entra nesse banheiro e depois ele sai como se nada tivesse acontecido. Agora, foram encontrados ali do lado da porta do quarto dessa paciente vestígios do crime dentro de um saquinho plástico, em papel higiênico, também no uniforme que ele teria usado. Então, a vítima relatou tudo o que aconteceu. Ela disse que não estava bem, mas é que ele estava consciente o tempo inteiro. Agora, em depoimento à polícia, à investigação, inclusive, a gente está bem em frente aqui, o 30DP, Gostino, e eu conversei com os investigadores do caso agora e eles deram algumas informações exclusivas para o Balanço Geral. Primeiro, a informação que ele deu quando chegou aqui na delegacia acompanhado dos advogados. Ele disse que, no primeiro momento, não houve estupro, que foi consensual, que ele teria conversado com a paciente e que estava tudo certo e que, na hora H, ela desistiu e que não deu tempo. Essa foi a versão dele, Gostino. Agora, a informação que a gente conseguiu exclusiva, só o Balanço Geral tem, é que, depois da divulgação desse caso, outras possíveis vítimas do Rodrigo entraram em contato aqui com a delegacia, dizendo que foram vítimas do mesmo ato em dois outros hospitais. Inclusive, ele teria sido demitido por justa causa desses dois hospitais. É claro que a polícia acabou de receber essa informação, faz pouco mais de 30 minutos, então eles estão apurando tudo e, daqui a pouco, deve sair uma informação aí, com certeza, oficial sobre esse caso. Agora, em relação ao hospital, o Anélia Franco informou que o Rodrigo não faz mais parte do quadro dos funcionários, desde que essa informação veio à tona e que está prestando toda a solidariedade e apoio à família e à vítima. É com você, Gostino. Olha, informação importante aqui, passada pela Mônica. A gente fez essa chamada dessa reportagem desse assunto e ela disse o seguinte, quando você mostra o caso, passa um tempo, pessoas começam a ligar na delegacia, pessoas começam a avisar a polícia, ou seja, novas vítimas estão surgindo desse homem e ele se apresenta à polícia como um sedutor irresistível. Não veja bem, a pessoa estava no banheiro, eu entrei no banheiro feminino e consultei ela, você quer fazer amor comigo? E ela topou. Você acha que isso aconteceu? É mentira dele. É claro que é mentira dele, é um canalha. Você acha que a pessoa está lá no hospital, entrou no banheiro, ele entra no banheiro e fecha a porta e acabou. Agora estão surgindo outras vítimas. E a garota foi corajosa que o denunciou. Exato. Agora, tem um detalhe interessante, porque eu acho assim, se ele foi demitido de outros 12 hospitais por fatos idênticos, como é que você contrata um cara desse? Ah, ele foi demitido por... Por que ele foi demitido? Ah, por isso... Ah, então eu não quero um sujeito desse aqui. É isso. E ele se apresenta à polícia, que cara de pau, o delegado tem que ouvir cada uma. Não, eu sou um sedutor irresistível. Eu entrei, passei uma conversa nela e ela topou. Ele é um estuprador, né? É, ninguém cai nessa história, nessa lorota.